Hoje tá com um clima assim meio chuvoso, um tempinho de ficar em casa, um tempinho de fazer uma renda extra, a gente vai jogar um joguinho. Seguinte, eu sou o Edu Koff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje eu queria falar pra vocês que esse vídeo tá sendo patrocinado pela Blaze.com, que é um site de jogos só permitidos para maiores de 18 anos. Tudo ok? Tudo tranquilo? Vou lá pro meu computador agora, porque o site tá aberto e eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Bom, amigos, tô aqui no computador e agora eu vou explicar mais ou menos aí pra vocês como que funciona. A Blaze é um site de jogos onde você pode jogar e fazer uma renda extra. A gente tem aqui o Double, que a única coisa que você tem que fazer é acertar a cor que a roleta vai parar e aí a gente ganha. Eu acertei ali, dobrou. Né? Porque eu acertei. A gente também tem aqui o Mine, que é um joguinho que a gente tem que descobrir aonde tá as bombas. Quanto mais diamantes eu ganhar... No caso aqui, agora eu tô com dois diamantes. Será que eu arrisco mais um? Vou tentar a última vez. Boa! Retirar, né? E é basicamente isso. Você tem que ir clicando e tentar não acertar a bomba. Sacou? E por final, temos aqui o que eu mais gosto, que é o Crash. Tem que descobrir aonde que vai crachar o negócio. Eu vou deixar, gente. Vai, eu vou deixar o bagulho subir, porque eu tô sentindo que vai até 4. Então eu vou deixar até 3, no mínimo. E aí eu vou lucrando, mano. Ai, 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 ai. 3! Foi! Ia subir mais, ó. Ia subir até o 4, velho. Ia subir... Não, não ia não. Ainda bem que eu parei antes. É aqui que eu vou jogar hoje. Eu vou tentar fazer uma renda extra. Mas eu queria falar pra você que tá assistindo agora Que quem se cadastrar usando o meu código que tá aparecendo aí na tela Vai ganhar um bônus agora Então acerta o primeiro link da descrição Se cadastra usando o meu código Você vai ganhar um bônus pra você jogar aqui também É nóis Bom, amigos, eu tô aqui com 1.500 E o meu objetivo é tentar dobrar ou triplicar a parada Crash, como eu já expliquei pra vocês, é um jogo de quebrar Então, às vezes, no meio da parada, a linha quebra E aí você perde Se você conseguir parar antes da linha quebrar Você lucra tudo que lucrou no decorrer da subida É mais ou menos isso, ó Essa última foi em 14 Ou seja, a próxima não vai ficar muito longe Então eu vou fazer assim Eu vou colocar 300 E vou esperar a próxima rodada pra gente dar uma olhada Vamos ver Tá subindo, velho Mas crashou ali no 2.600 Eu vou arriscar Agora é o momento Coloquei trezentinho Pá Vamos tentar Vou começar Eu vou deixar até 2 Perdi O negócio foi antes Vou tentar de novo Trezentinho Eu tô confiando que o trezentinho vai até 2 Eu vou conseguir lucrar bastante Vamos lá, mais um pouquinho Eita, 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 eita Eita, eita, eita Até 2 Até 2 Não para, Educoff Não para Não para Não para Não para Educoff Foi, parou No 2 Lucrei 642 Recuperei, né Recuperei o que eu tinha perdido na última Vamos tentar mais uma vez A linha tá indo até mais do que eu imaginava O jogo tá bom, mano Tô percebendo isso aí, ó Eu tô vendo aqui nas partidas anteriores Foram poucos Crasharam ali Perto do 1 O jogo tá bom, mano Ó, esse aqui crashou no 11 Vamos fazer assim Eu vou dar uma arriscada Mas primeiro eu vou começar com o trezentinho Vou deixar até 3 Eu vou ser mais louco Então vou até 3 Agora até 3, ó Eu confio No 3 eu paro No 3 eu paro, moleque Ai, 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 ai Ficando com medo já 3 em 1, por favor 3 em 1, por favor Cachou antes Mano, eu vou dar uma tacada de louco aqui Eu vou tacar milão Porque com milão a gente consegue recuperar mais fácil A gente espera essa rodada acabar E analisar a situação Como que vai ser Vale a pena? Não vale a pena? Olha, tá indo longe Acho que não é um momento não, hein Vou voltar pro 300 aqui Um pouquinho mais rápido agora Porque quando vai muito longe assim Eu já imagino que vai crashar rápido Não tem um padrão, obviamente Mas a gente já imagina que vai ser assim Olha aí, cachou no 13, véio Uh, tô achando mesmo que vai até o 3 agora, na verdade Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Parei Parei porque eu não tô querendo arriscar Já tô com 1,500 Acredito que vai até o 3 e daí O que vocês acham? Falei pra vocês, ó Dava pra ter ido até o 3 Eu tava botando fé, mano Eu tô pegando a manha do negócio Mas a próxima eu tô vendo que vai crashar A próxima vai crashar muito rápido Mas aí Que isso? Que isso? Passou Tá no 16 Ah, bom Eu pensei que ia pro 20 agora Coisa de louco Eu vou dar aquela lucradinha assim de base Como eu já acho que vai crashar no 1 Então eu vou dar aquela lucradinha assim rápida Vou esperar um pouquinho Pei, 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 pei Pou Parei Lucrei ali trezentão Espera Porque eu já imaginava assim que ia crashar antes Falei pra vocês, ó Não chegou nem no 2 Ok, agora é a hora da gente arriscar Tô com 1,600 Vou colocar milão aqui, ó E vamos tentar Até o 3 Não quero ver Eu quero que chegue Até o 3 Pelo amor de Deus Mano, eu já lucrei bastante, velho Eu posso retirar agora, velho Eu posso retirar agora Que eu já vou conseguir fazer uns negócios bem bolados Mas eu vou acreditar Eu acredito Eu acredito Não, não vou deixar chegar no 3, não Coisa nenhuma Eita bexiga Tô ali com 3,500 3,500 Jesus Eu já tripliquei? Ainda não Eu dupliquei Eu preciso triplicar, mano Pra triplicar eu preciso ser louco Ó, vai começar agora Eu vou de trezentinho Na verdade, quentinho aqui, ó Porque eu imagino que vai crashar um pouco mais rápido Então eu não vou deixar nem chegar no 2 É só pra dar uma lucradinha a mais, sabe? Então vamos lá Ah, 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 ah Lucradinha, 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 lucradinha Por favor Agora Nossa, eu devia ter parado Mas não parei Erros acontecem Mais uma Mais uma de 500 Vamos recuperar Eu acredito Vou deixar chegar No 3 No 3 vai Ou não No 2, pelo menos O que você acha do coffee? No 2zinho, no 2zinho, no 2zinho Pronto Lucrei, lucrei Mas milão Recuperei O que eu tinha perdido Ah, só que o negócio vai longe Olha isso, velho Será que crasha no 5? Se crashar no 5 Na próxima eu vou fazer uma jogada de doido Passou do 5, mano Passou do 5 Mas eu acho que dá pra fazer uma jogada de doido Eu acho que dá pra fazer uma jogada de doido Molecate Vou colocar milão E vou esperar passar do 4 Eu nunca espero passar do 4 Eu fico com medo Mas agora eu vou esperar passar do 4 Saia Não quero olhar Não quero olhar Torçam por mim Eu preciso que passe do 4 Eu preciso que esse gráfico passe do 4 Tá chegando Ai, ai, ai Será que eu tiro no 3? Mano, eu tô lucrando demais Gente Oh, parei Parei Uhul Olha isso, velho Eu tô com 3 e 500 De lucro Totalizando das 6 Eu já lucrei demais Eu já lucrei horrores E o negócio ia mais Eu poderia ter deixado no 4 Porque eu ia conseguir Olha isso Mano, mano do céu Você tá maluco Olha, chegou no 20, velho Chegou no 23 Mano, esse bagulho vai passar do 30 Eu tô sentindo isso Nossa, passou mesmo Caramba, imagina se eu tivesse deixado Tá, agora eu posso fazer umas apostas meio alta Só que eu não vou deixar nem chegar no 2 Por quê? Porque eu acho que vai crashar rápido Chegou muito, muito longe, né? Falei, ó Não deu nem tempo de apertar Eu vou colocar milão de novo Eu tô sentindo que esse jogo Ele tá querendo que a gente aposte alto Então a gente vai apostar alto Até o 3 Pelo menos Vamos dar uma lucrada boa aqui agora Até o 3 Vamos lá que a gente consegue Até o 3zinho, por favor Vou parar, hein? Parei 2,700 Tá, recuperei o que eu tinha perdido antes Recuperei o de agora E ainda por cima Ganhei 700ão Dá pra brincar mais uma vez Na próxima eu vou deixar Nessa daqui a gente vai ser mais cauteloso um pouquinho Ele tá crashando muito rápido Eu tô sentindo que na próxima vai dar bom, mano Esse que é o negócio Então eu vou deixar Não vou apostar nada Eu vou ficar olhando aqui pra ver como que funciona Olha, deu mais uma enganadinha Não vou apostar de novo Vamos olhar mais uma vez Preciso agora analisar E tentar dar uma última tacada Uma tacada de louco Ó, tá crashando muito agora Tá crashando demais Eu vou fazer assim Eu vou colocar trezentinho Só pra dar uma lucradinha a mais Eu vou parar antes do 2 Vamos dar uma lucradinha a mais ali, ó Antes do 2 Tá bom, né? Tá bom Ok Eu criei ali Enquanto eu espero aqui um pouquinho, gente Eu queria falar pra vocês Que tem como você depositar Usando vários métodos aqui no site da Blaze Você pode usar cartão Você pode usar boleta Até mesmo o famoso Pix Então é muito simples de depositar E fazer uma renda extra, né? Que é o que eu tô tentando aqui agora O negócio tá indo pro 10 Não foi Eu acho que ele vai dar uma enganada de novo, molecada Como eu tô apostando de 300 em 300 Eu posso deixar Eu nunca deixei no 5 Eu preciso fazer uma até o 5 Eu percebi aqui, ó O 5 é meu inimigo Então eu preciso deixar Pelo menos uma vez subir até o 5 Olha isso Cinquinho, né? É do coffee Não para não, cara Foi quase, gente Eu tô sentindo que o 5 vai vir Eu vou deixar Mais uma vez Até o 5 Eu acredito Que esse gráfico Vai pular até o 5 Eu preciso confiar no meu potencial Na minha sorte, principalmente Vamos lá Será que eu paro, gente? Não, eu vou deixar até o 5 Eu tenho que confiar Eu tenho que ser mais confiante Falei, ó Falei? Uou 5 Lucrei 1.500 Nossa, mano Eu já tô bem Já tô bem, bem Eu comecei com 1.500 Já tô aqui com 5 1.900 E o negócio foi até o 10 mesmo Eu vou dar mais uma de 300 E eu acho que vai até o 3 Porque tá muito seguido ali Ou eu deixo Ou eu vou tomar um café Vou tomar uma água Pera Vou tomar uma água Vou deixar O jogo trabalhar Desenvolvido que eu perdi Não pode ser tão perdido assim Porque eu já lucrei bastante Não, eu vou deixar aí, ó O bagulho mais 5, mano O quê? Pô, parei 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 A minha grande pergunta é Será que eu continuo jogando Ou não Eu posso dar uma riscada Violenta aqui Eu posso fazer uma loucura Porque agora a gente tem Meio que sobrando Eu comecei com 1.500 Então o resto ali é lucro Saca? Vou pensar Na verdade eu vou chamar um amigo meu Ó, acabou de crachar no 4 E eu vou colocar pra você aqui, ó Milão Olha bem ali Até onde que vai o gráfico E aonde você quer parar O bagulho tá subindo, hein Eu acho que o próximo vai crachar antes, hein Você quer dar uma aspirada? Eu vou dar uma aspirada Ah, subindo 3, ó Os últimos foram 4, 3, 4 e 3 Quer dar uma aspirada? Vou Vou esperar esse e o próximo eu entro Certeza? Absoluto Olha lá, ó Cachou rápido É agora, esse é o nosso momento Eu tô achando que vai crachar rápido, hein Não vai? Então vai, entra Entrei Você vai parar ou não? Como é que vai parar? Eu não sei Tem que clicar aí, ó O e-mail, o e-mail O e-mail, vem Vem o e-mail Opa, saquei 500 É, teve um lucro de 1.500 Eu vou tentar agora, dá licença O Paulo conseguiu um lucro ali brabo pra nós Ó, o Paulo entrou ali com 500 Então a gente vai fazer o quê? Eu vou colocar os 500 que ele ganhou Na próxima E vou deixar rolar O negócio é que tá dando muito verdinho ali embaixo Todos estão indo muito bem Isso me assusta Porque daí começa a crachar, ó Eu vou esperar Se você ganhar aí agora É pro meu aniversário que tá chegando, cara É o meu presente Se eu não ganhar Você vai ter que provar um chicletinho meu ali Tá Fechado? Fechado Certeza disso? Absoluta Você quer que eu pare onde? Do 2 Eu vou pegar então os quentinhos do Paulo Vou até o 2 Se eu ganhar Vai pro presente de aniversário dele Se eu perder Ele vai provar um chicletinho nosso E aí, Paulo? Não tô nem olhando, Edu Paulo Para ou não para? Vai, mas para, Edu Para esse bagulho Para ou não para, Paulo? É o meu aniversário Para ou não para, Paulo? Para, Edu, por favor Vai crachar, vai crachar Não vai, Paulo Eu confio Eu confio, Paulo Eu confio Eu confio Tá bom, tá bom A gente saiu aqui, ó Com 8 mil Simplesmente comecei com 1 em 500 E agora tô aqui com 8 mil É muita coisa A gente conseguiu fazer Não só uma rendinha essa Mas a gente fez uma redonda extra E, mano Foi brabo Confesso pra vocês Que eu achava que eu ia sair com menos Mas eu consegui sair com, tipo, muito mais Eu queria pelo menos interplicar E a gente, sei lá Quanto aplicou Quanto aplicou Não sei nem com qual que é essa conta Agora tá crachando ali, ó Sem parar Gente, eu vou arriscar aqui pra final A gente tem aqui vários números bons Vários números verdinhos Só que eu vou colocar aqui, ó Só que eu vou colocar aqui, ó 2.220 Eu vou esperar um tempo Porque eu tô vendo que tá dando muito bom E eu vou colocar esse 2.220 No mínimo até o 3 Fui 2.200 Se eu perder Eu vou finalizar com 5.800 Já tô feliz Paulo, vem, vê Não Venha Tá subindo Já parou 3? Não sei Parou 3? Não, não sei Eu acho que sobe mais, Paulo Acura o 4, então No 4 No 4, Andrew Não vai passar isso Paulo Eu consegui não Vai Você é louco? Nossa senhora Moleque, a gente simplesmente 10 mil 17, mano A gente tá com 17 Gente não, né? Seu presente já foi Caramba, molecote Molecada O bagulho foi sinistro Finalizamos aí com 17 Começamos com 1.500 Finalizamos com 17 Você tá maluco, mano? Você tá doido? E aí, Paulinho Qual que vai ser o seu presente? Só pra saber Assim mesmo Nossa, mas não sei, hein Você lembra? Ah, sei lá Se no mínimo for 13, então Dá pra pagar um rodízio Não foi mais, Paulo Mas tô falando no mínimo Eu acho que foi uns milão Nossa Ah, não, não Foi 500 Foi 550, é verdade Então vou fazer assim, ó Eu tô com chiclete ali ainda E se você conseguir fazer uma bolha com chiclete Uma bolha Uma bolinha assim, sabe? Você sabe fazer bolha? Sei Se você conseguir Eu triplico o seu presente É de pimenta? É Vamos embora Temos aqui o Trouble Bubble É um chicletinho Extremamente picante Aqui embaixo Tá dizendo que ele tem 16 milhões de Scovowels Que no caso É a ardência dele A única coisa que você tem que fazer É uma bolha E aí eu vou triplicar O seu presente Ah, mas cadê o chiclete aqui? Só tem papel? Eu já trouxe várias coisinhas de pimenta Aqui pro meu canal Esse chiclete é o mais forte Já criado até agora Supera qualquer um daqueles outros Que vocês já viram Quanto batatinha, pirulito Amendoim, tudo Se o Paulo conseguir Fazer uma bolinha assim, ó Eu triplico Tá combinado Esse aqui tem 16 milhões Só esse caro ali na Pepper aqui Tem 1.6 milhões Mas tô com medo, hein, véi Você consegue, Paulo? Mas parece ser de Nutty Fruit Não come Que medo A pimenta vai começar a agir A bolha, Paulo Eu confio Não, eu confio Paulo, eu confio Eu confio Faça a bolha Nossa, a bolha vai sair Nem que seja na base da porrada Uma bolinha, Paulo Tenta fazer Tá duro Ó, tá quase, hein? Mas um pouquinho Você consegue Desistiu Desistiu? Não, Paulo Cadê a bolha, Paulo? Mentira, chegou a faca dele O negócio é pesado Vocês consideram aquilo ali Como uma bolha ou não? Vai depender de vocês O comentário é de vocês Foi uma bolha ou não foi uma bolha? Não sei dizer agora Gente, o chicletinho é muito potente mesmo Ele tem 3 vezes mais a queimação Do que as outras pimentas Que a gente já trouxe aqui no canal O negócio é brabo É pancada Bom, gente De qualquer forma Gostei pra caramba de jogar no site da Blaze Achei da hora E ainda por cima Como eu falei pra vocês Você consegue fazer uma renda a esse Então, mano Da hora demais Pode ter certeza que eu Vou voltar pra lá daqui a pouco E agora Tô indo embora Quem gostou do vídeo Já sabe Deixa o like pra nós Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui! Tchau